Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, hoje estamos aqui nesse jogo de terror que eu achei aqui na Play Store Pra trazer pra vocês, deixa eu dar uma olhadinha no nome dele aqui que sempre foge na minha cabeça O nome do jogo é Next or Back in Back to Home, acho que é assim o nome do jogo, se não estiver enganado Então bora começar aqui, eu não sei como é que é o jogo, é a primeira vez eu jogando Então bora escolher um mapa aqui, eu vou escolher esse primeiro mapa aqui Vai, é esse mesmo, vai, Back, isso, No Tax, vamos ver como é que é o jogo Ó, tem propaganda aqui em cima, musiquinha tocando de fundo, minha skin Vou pegar essa do porquinho aqui e o monstro que eu vou querer, vou querer trombar Eu achei engraçado que tipo assim, é um jogo, parece ser um jogo online E também tem um monte de skin de vilão, tipo de filme, tá vendo? Quer ver, tem o The Rock, tem o... Aquele P.A. lá de Portugal, tem o Shrek, tem o... O Amogs, tem a Granny, tem aquele cara lá do meme Tem todos os caras, todos, 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 tem um cara do filme lá, é... Psicopata americano, acho, não do filme, se não é enganado Acho que é isso Tem um monte, ó, tem que ter voz, até Então eu vou escolher esse daqui que é da capa do jogo mesmo Depois a gente coloca o outro cara, beleza? Então vamos dar um play aqui Olha, é online pelo jeito do jogo Deixa eu adicionar aqui o controle do game Na verdade nem sei onde que tá o controle do game, mas Aqui, movimento, controlação Bora Mas como que funciona, será? Olha ali, ó, olha o monstro ali Nossa Tem que fugir deles? Esse é o objetivo do jogo? Fugir deles? Ah, é Fugir, fugir, fugir Tem que fugir Beleza, tem que ver o game já Lá O meu monstro é aquele que eu escolhi Eu acho que é isso Bem, eu acho, né? Não sei Cara, propaganda é a da chata, mano Vou colocar a música de fundo aqui pra não ficar tão chato o vídeo, tá bom? Eu só Eu saí daqui Deixa eu apertar aqui e colocar a música de fundo aqui pra vocês Pra não ficar tão chato, né? Vamos entrar de volta aqui pro game, então Bora Tá, ó O meu monstro é aquele lá, ó Tá a 199 metros de mim Acho que não foi soltado ainda Bora Nossa senhora Fudeu o outro Ai Caramba, mano Dá um desespero na gente, cara Eu não quero a Granny, não Tá de boa No tanks Nossa Cara do céu Que chatice de propaganda Cara, o Android é uma plataforma muito louca, ó Você tem infinidade de jogos que você jogar grátis Só que o ruim, cara É propaganda, mano Também é a alma deles sobreviver, hein? Também, né? Ó, meu monstro tá aqui, ó 44 metros Ou você quer o objetivo onde eu tenho que chegar? Ah, é, mano Ah, tem o objetivo do jogo, então Eu achei que era só fugir O objetivo do jogo, eu achava que era só fugir Opa, volta aqui Peguei uma arma, peguei uma arma Boa, boa, boa Ah Amor, gostoso Que louco, mano Lá, propaganda de novo Que chatice Negócio do Free Fire, ó Que chatice isso, mano Sai, sai, sai Vamos, cara Sai daqui Vamos Ai, seu Não Não Quero jogar Tá, bora, bora, bora Lá Ah Que droga de jogar Enquanto ele vai aparecendo propaganda Eu vou comer um docinho aqui Nigeiro, vai, vai Ai Um Ai 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 Como que tira isso? Matei? Nossa, que pouco cagado ter matado aquele cara Uma cagada mesmo No thanks Ah, pelo amor de Deus, cara Irrita muito esse negócio de propaganda, cara É tipo, 5 minutos de vídeo e 5 minutos de propaganda Tipo isso, cara, entendeu? Se for 10 minutos de vídeo, é 5 de propaganda e 5 de vídeo Se for 10... 5 minutos? 2 minutos e meio de vídeo e 2 minutos e meio de propaganda, cara Irrita demais Não, eu não sou burro mesmo, eu não sou burro Eu não sou burro mesmo, eu falo Nossa, guarda bem no rodo para pagar Você que pode entrar dentro d'água? Tem monstro ali Volta Level up Calma, calma, calma Não criamos plug Ui, é mangos Ah, não cai não Pode, foi Ah Deu nada, mano Vamos colher Ah, volta Ai Tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Nossa Ai, o Biden Baderão, putz Ai A música tocando É um sarro Corre Volta Tá o Biden Ai Eu acho que eu sou Ah Fude Olha A granny Ah Caralho, que foda Ai, corre Que droga Quase Agora eu consegui ficar mais tempo fugindo Que que é isso, mano? Cara, é muito chato Sem propaganda, mano Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Ui Puta, vela Quero chegar perto do Shrek Quero chegar perto do Shrek Vai, última vez, vai Quero chegar perto do Shrek Só pra ver como é que é Ah, mano, é muita propaganda, cara Muita propaganda Que porra de jogo é esse? Vamos, vamos, vamos Vai, vai, quero ver se eu acho o Shrek Uou, clica meu monstro Compras no AD Ah Estou lá no meu objetivo, lá Aqui, desse aqui E aqui Não, aqui não Não, aqui não chata demais chata demais o pessoal tá achando que eu não tomo banho né mano tomo assim cara só porque eu tô gravando no mesmo dia atirei não deu certo que droga cara mas pessoal basicamente o vídeo é isso cara espero que você tenha gostado deixa o like em baixo e a parte 2 comenta aí embaixo que eu vou trazer e se quiser recomendar jogo só recomendar pra gente no comentário que eu tô lendo tudo beleza e respondo vocês com certeza dando aquela atenção máxima beleza tá espero que tenham gostado até o próximo falou e é nós e fui tchau galera beijão boa tarde pra vocês